Salve, salve fiel torcedor do Corinthians, o nosso jogador Matheus Vital que recentemente estava emprestado e agora voltou e o nosso técnico Vitor Pereira já está dando oportunidades para ele, se emocionou e mandou um recado especial para a fiel torcida ele está comemorando uma marca especial pelo Corinthians, acompanha a fala do nosso jogador Matheus Vital e deixe o seu comentário se você está gostando dessa volta do Matheus Vital para o Corinthians ele está jogando bem fiel torcedor, deixe o seu comentário após assistir a fala do Vital, acompanha comigo aí fiel com certeza, porque até então nosso objetivo e o foco está bem nas duas competições a gente tem um jogo tão importante contra o Flamengo, que é o segundo jogo da final mas a gente tem esse jogo contra o Goiás, que é para ganhar, o nosso objetivo é ganhar e continuar brigando lá em cima na tabela com certeza cara, estou muito feliz em poder, está tendo essa oportunidade de atingir uma marca tão expressiva por um clube gigantesco como é o Corinthians, muito feliz e motivado para conquistar coisas maiores ainda não só 200 jogos, que venham mais 200 se Deus quiser ir e com o título da Copa do Brasil para coroar isso aí que fica bem mais importante Ser corintiano é bom Betão? Demais Música